E Série B maluca, hein? Série B equilibrada, imprevisível e decidida nos detalhes. Hoje foi assim em Vila Nova e Santos, o jogo terminou empatado 1x1, a gente vai trazer aqui a análise do jogo e também os gols pra vocês, mas era um jogo que, se o Vila Nova não tivesse aquela expulsão de Henrique Almeida na metade pro final do segundo tempo, o Vila Nova tava melhor do que o Santos naquele momento do jogo e quase que faria o gol com o próprio Henrique Almeida que foi expulso do mesmo lance, o Vila Nova poderia vencer. Mas, em contrapartida, o Santos também criou situações claras e se não fosse o Denis Júnior, o Santos poderia vencer. Resultado final 1x1, na minha visão, resultado justo pelo que as duas equipes produziram, tá? Gostei do jogo do Vila e o Santos conseguiu fazer um jogo ali competitivo. Sempre as críticas que acontecem nas transmissões no Esporte TV, na TV Brasil, na Golt, em relação ao Santos, porque todos os comentaristas, todos os narradores, eles olham pro Santos como uma obrigação de sair da Série B pra Série A e sempre vão cornetar mesmo. Irmão, a maioria dos jogos do Santos que eu vi sendo transmitido na Premier, Golt, todas as emissoras aí, a esmagadora maioria das vezes os comentaristas criticam demais a atuação do Santos. Normalmente o Santos joga abaixo do que pode. E aquilo é o Santos. Não é, com todo respeito, brusque. Não é a tombense. É o Santos. Então, naturalmente, a tua régua, o teu nível de exigência aí dos comentaristas vai ser maior. Por isso que as críticas vão vir mais pesadas, tá? Bom, o jogo do Novo Horizontino terminou 1x0. Gol de Rodolfo e Fabrício Daniel, belíssimo assistência por sinal, tá? Sem querer, querendo. E o Novo Horizontino ficou com um jogador a menos também, da metade ali pro final do segundo tempo. E a Chapecoense só não empatou pelo detalhe. Jordi fez duas, três boas defesas. A zaga do Novo Horizontino hoje é horrorosa. Perdendo todas as bolas na bola aérea. Por cima, por baixo também. Só que aquilo, a Chapecoense não tem um grande elenco com uma grande qualidade técnica. Aí não consegue caprichar tanto, às vezes, na finalização. E quando caprichou, o Jordi tava lá pra fazer a defesa. Então, Série B é isso. É muito estável, é muito equilibrado. É detalhe, irmão. É aquela bolinha, aquele gol precioso. É uma expulsão que te afunda ou que te salva. Se a expulsão for pro time adversário, é evidente. Então, assim, tá muito, mas muito imprevisível essa Série B, tá? Mas o Sancho continua lá. Na liderança, 29 pontos. A tendência é que continue na liderança. Por quê? Porque mesmo se o América Mineiro vencer, vai a 29, mas não iguala o número de vitórias do que o Sancho. Iria a oito vitórias apenas. E aí o Sancho continua essa rodada mais uma vez na liderança. Sancho chegou aí ao sexto jogo consecutivo, sem perder no comando técnico de Fábio Carilho. Villanova empatou, né? Óbvio, com o Sancho. Chegou a 28 pontos. Pegando o ponto de vista do esporte, foi o resultado ideal. Dois times que estão no G4. O ideal é que empate. Pra ninguém diga a Ramonha. Deixa todo mundo ali no bololô. Deixa todo mundo ali próximo, tá? Parentes rápido, parentes rápido. Posso lançar minha aspas aqui, exagerada, e que eu não acredito nenhum pingo nisso. Mas que pode acontecer a futebol. Se o esporte vencer os dois jogos, a menos é a líder. Calma aí que a gente vai passar pra análise completa da tabela, pegando o ponto de vista do esporte, com esses dois jogos a menos, tá? Bom, o novo urinino venceu, chegou a 26 pontos, está no G4, e ultrapassou três times. Saiu da sexta pra quarta colocação. Ou melhor, da sétima pra quarta, tá? O esporte tem uma posição, tá com 24 pontos, e ao término dessa décima sexta rodada, o quarto vai terminar a rodada com 26 pontos. Por quê? Porque o operário é nem o esporte, olha. O Havaí vai jogar contra o Ceará, se vencer vai a 26. O Mirasol tem abaixo de 23, então pode chegar ali a 25, o Goiás pode chegar a 24. O esporte pode perder, sim, posição pro Havaí, posição pro Mirasol, posição pro Goiás. Pode acontecer, o esporte pode cair ali pra nona colocação. Mas a diferença pro quarto vai se manter a mesma. Dois pontos. E aí, rapidamente, voltando aqui ao gancho da análise da tabela, né? Esporte. Só é que tu venceu o jogo atrasado. Aqui tu volta pro G4. Ponto. Acabou-se. Agora é aquilo. Tem que vencer o jogo atrasado. Contra o operário. Então nem tô colocando o jogo do CRB no Bololo. E nem tem datas marcadas ainda. Não tem nenhuma data confirmada ainda, prevista ali pro jogo de esporte e operário e esporte também contra a equipe do CRB lá no Rei Pelé. Bom, a análise da tabela aqui, ela foi passada de modo geral. Vamos passar aqui pros gols e pra análise da partida. Antes disso, recado do nosso patrocinador master, Montenegro Cargas. Se liga aí. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas há 10 anos transportando o compromisso. O Matriz Pernambucana atende coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br Simbora, rapaziada. Pegar aqui os gols, tá? O gol, na verdade, primeiro, de Novo Horizonte no 1, Chapeco S em 0, lá no interior de São Paulo, tá? Eu falei o voleu, né? Foi mal. Fabrício Dané que pegou errado, sem querer, querendo, ele acabou dando passe ali para Rodolfo, dentro da pequena área ali, desviar e fazer 1x0 para o Novo Horizonte. Gol que vale ouro, gol que vale diamante, 3 pontos garantidos aí, Novo Horizonte no G4, nesse momento. É aquele time do interior de São Paulo que sempre briga ali para subir, mas que normalmente não consegue o acesso. Se contratar mais peças, pode até subir, mas ainda vejo um elenco que precisa de mais reforços para eu ter a convicção e achar que, de fato, vai subir. E agora vamos para o jogo do Vila, tá? Esse aqui eu consegui assistir o jogo por completo. O Vila Nova venceu, é, venceu, afirmou, empatou com o Santi por 1x1, lá no Ovo. O primeiro gol da partida foi do Santi. No segundo tempo, cruzamento de Guilherme, desvio de cabeça do Serginho e Júlio Furst ali dentro da pequena área, desviou debaixo das pernas de Danny Junior para fazer 1x0 para o Santi. Júlio Furst é isso, velho. É o centroavante de Série B. A bola tem que chegar para o homem numa bola aérea para ele trombar em cima dos zagueiros, ganhar no posicionamento, ganhar na força física, no cabeceio ou no chute por cima ou por baixo e fazer o gol. Ele não é o jogador que vai fazer bem o papel de pivô lá fora da grande área, pegar a bola no círculo central e distribuir jogada. Esquece isso aí, esquece isso, é aquilo, a gente tem que entender quem a gente está contratando e o que a gente pode exigir. Pegando o gancho daquele Gustavo Coutinho, mas foi mal. Tá, irmão, tu não contratou o Gustavo Coutinho para fazer jogada no círculo central e dar um passe de 30 metros, não. Gustavo Coutinho é o jogador alá Júlio Furst, tipo, a bola tem que chegar na pequena, não necessariamente na pequena área, mas na grande área em condições além para finalizar, ou próximo da grande área, enfim. Mas, então não vai exigir muito mais do que isso aí, não. Ó, em relação a, pô, fazer um grande papel de construção das jogadas do esporte ou do Santos, no caso aí, do Júlio Furst. O Vila Nova empatou a partida, Luciano Naninho, que entrou muito bem no segundo tempo, cruzou a bola na cabeça de James, Zai James, no caso, né, zagueiro ali do Vila Nova, desviando em cima de Guilherme, tá, Guilherme ficou estático, parado, olhando, James sobe em cima dele e testa no fundo das redes para empatar o jogo e o Vila Nova conseguir somar um pontinho no Oba. Meus amigos, o enredo do jogo, primeiro eu queria destacar aqui a arbitragem, tá, o primeiro tempo de modo geral com poucas chances, pouco criativo, assim, um jogo de poucas emoções no primeiro tempo, teve o lance polêmico do pênalti, que eu quero dar destaque, queria parabéns ao árbitro por esse lance específico, que pra mim ele foi correto, teve personalidade e não pipocou. Se vocês analisarem o lance do pênalti, quem assistiu o jogo sabe, quando saiu o desvio de cabeça, pum, acho que foi Júlio Furst, que inteiro, ele tá com a mão aberta, ele tá com os dois braços enquanto tá toda trabalhouada, que por sinal, péssimo zagueiro, tá, errando na saída de jogo, entregando o Paçoca, abrindo os braços, na cabeçada, cara, é um zagueiro fraquinho, o Quinteiro, eu não gosto dele não, ex-Fortaleza, ex-Vasco, eu não curto, mas ok. Só que assim, por todos os ângulos que foi mostrado ali na câmera do VAR, o lance era inconclusivo, no ao vivo, o juiz não marcou o pênalti, e aí o VAR solicita pro árbitro ir na cabine do VAR, e o árbitro olhou, olhou, passou uns 3, 4 minutos, vendo por todos os ângulos, por um ângulo, parece que a bola pega primeiro no braço do jogador do Vila Nova, no Quinteiro, por outro ângulo, parece que ela bate primeiro no peito pra depois pegar no braço, velho, é um lance muito inconclusivo, velho, mostraram ali umas 3, 4 câmeras, e em todas, eu fico na sensação que o lance, você não consegue ter a certeza absoluta, e que no final das contas eu fico com a sensação de que a bola bate primeiro no peito pra depois esvalar no braço, e eu achei que o árbitro ficou com a sensação de lance inconclusiva ali, ficou muito, não dava pra ter a clareza que bateu de fato no braço, primeiro, e sim, aparentemente bate no peito pra depois ir no braço, então o árbitro teve personalidade, não pipocou, porque normalmente quando os árbitros são chamados pra inovar, o árbitro vai lá e pipoca, já vai lá com a intenção de dar o pênalti, ele não, ele foi ver e tal, pô, o lance, tá com a cara que pegou no peito, então ele não marcou, pra mim o árbitro foi correto. No primeiro tempo, além desse lance polêmico, teve uma jogada do Vila Nova, que foi a grande chance do primeiro tempo ali, pegando os dois times ali que produziram, foi uma jogada de Cristiano, muito bom volante do Vila Nova, gosta demais dele, é um volante que marca, mas é um volante também que consegue construir o jogo, com a posse de bola, é um cara que tem um bom giro, uma boa visão de jogo, não é um bagre que fica olhando pra baixo o tempo todo, tem uma boa visão de jogo e tem um bom passe, é um cara que finaliza muito também de fora da grande área, cobre escanteio, bom volante Cristiano, desde o início da série B que eu falo dele, é um bom jogador. Ele solta a bola pra Elias Lira, base do esporte, na ponta direita, corta pra esquerda e cruza, a bola ia na cabeça de Henrique Almeida pra testar e possivelmente fazer o gol, mas João Schmidt cabeceia pra dentro do gol, só que Gabriel Abrazam faz uma defesaça, esse foi o único lance ali do primeiro tempo de fato com uma chance clara de gol, uma chance mais perigosa de fato, que seria um gol contra e o Vila Nova poderia abrir o platar, tá? Boa jogada de Elias também, que é destro, mas que cruzou muito bem também com a esquerda quando ele tem que ser acionado, consegue dar conta do recado. Vem o segundo tempo e o Vila Nova volta melhor, Henrique Almeida, acho que foi Henrique Almeida na pequena área ali no cruzamento, fica cara a cara com o Brazão, finaliza e o Brazão consegue fazer mais uma boa defesa, se não fosse ele, o Vila já poderia ter aberto o placar, o Vila volta com mais volume, volta com a rotação maior de jogo, o Santos não volta muito bem no intervalo, e eu, pô, daqui a pouco o Vila acha o gol, e normalmente o Vila cresce muito no segundo tempo, foi assim contra o Avaí, foi assim contra o Operário, tem vários jogos do Vila Nova que o Vila consegue fazer gols, achar gols ali, foi assim contra o Amazonas na reta final do segundo tempo. A maioria das vitórias do Vila Nova foi assim, inclusive, gols 49 minutos do segundo tempo, Henrique Almeida no segundo pau, finaliza, é sempre isso. O Vila volta melhor mais uma vez, você pensa, porra, vai vencer, mas quem faz o primeiro gol é justamente o Santos, com essa cabeçada de Júlio Furst, tá? Bom cruzamento de Guilherme, e aí no desenrolado de jogada, o Furst faz 1x0. Aos 13, o gol fez bem ao Santos, aos 13, o Otério finaliza a bola no ângulo, e Denis Vila faz mais uma boa defesa. Só que também parou por aí, tá, gente? Depois o Vila volta a reagir um pouco mais, não sentiu muito o baque do gol, sentiu ali nos primeiros minutos, o Santos cresce um pouco mais, mas depois o Vila volta a produzir, com a entrada do Luciano Naninho, entrou muito bem no jogo, por sinal, tá, foi um dos destaques do Vila Nova aí, no segundo tempo. A assistência pro gol, justamente do Gêmeos, foi dele, cabeçada, testada, ele cruzou muito bem nos canteiros, entrou muito bem no dano dinâmica, marcando, tendo bons passos, muito bem o Luciano Naninho no segundo tempo, gostei da atuação dele. E aí os 20 tem o gol, aos 30, o quase gol de Henrique Almeida, que ele dá um chapéu espetacular em Gil, e ia fazer o gol, só que ele se atira na bola, atinge o brasão, e o amarelo pra mim foi justo, ele já tinha outro, tava suscetível a tomar aquele cartão, ele tava na margem, tava no, tava na margem do perigo. E aí ele tomou o segundo cartão amarelo, e acabou sendo expulso, tá? E a partir daí, o Santos começa a tomar conta de novo do segundo tempo, e a incomodar um pouquinho mais e tal, o Dani Júnior ainda conseguiu fazer um ou outra defesa ali, mas cara, acho que no final das contas o resultado foi justo, tá? Um jogo muito equilibrado de modo geral, e o empate de 1x1 acho que traduz muito bem o que foi a partida. Bom, vai aguardar, né? Até onde vai esse Vila Nova, e o Santos, por obrigação, tem que subir pra Série A, vamos ver também se o Santos vai subir ou não, que não tem nada garantido pra ser ou ninguém. Abraço pra todos vocês, meus amigos, estamos de volta aí mais tarde, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações. Valeu, gente!